Para crianças muito pequenas, 4, 5 anos, aqui eu já tenho um indício. Posso fazer ditado com crianças de educação infantil de 4, 5 anos? Posso! Posso fazer! Posso fazer sondagens! Claro que não tem sentido fazer horrores de sondagens, colocar eles sentadinhos um do lado do outro o tempo todo, mas eu querer avaliar de alguma forma por onde eles andam pensando no último ano da educação infantil é importante. Eu já fiz live sobre isso. Para crianças muito pequenas, olha só que dica legal, gente, bem prática, que às vezes chegam essas perguntas para mim. Não devemos usar folhas de papel com gravuras. Olha que dica legal! Para que escrevam os nomes daquelas figuras abaixo das mesmas, já que a gente perde a chance de ver crianças que misturam letras com desenhos, que não sabem diferenciar o que representa letra e o que representa desenho. Ao usar tais figuras com crianças que já distinguem desenho de escrita, devemos... Essa dica é imprescindível, tá? Primeiro, a gente tem que compreender que crianças... E isso, temos uma professora maravilhosa lá no CAP, a professora Mariana Venafri, minha amiga, doutoranda em educação, nosso nível... Nosso módulo 2 do CAP. A gente fala sobre as etapas de escrita e ela ensina todas as estratégias que a gente tem que fazer para as crianças avançarem nos níveis de escrita, porque não adianta só a gente saber quais são os níveis de escrita. Então, a gente faz isso lá no CAP. E lá a gente aprende, então, sobre o nível 1 e o nível 2, que são em relação... Que ficaram conhecidos como as hipóteses pré-silábicas. E a gente tem que avançar nessa ideia das crianças, que isso que é uma hipótese bem inicial, bem inicial mesmo, às vezes, criança de 2, 3 anos, né? De pensar que quando elas estão desenhando uma baleia, elas estão escrevendo baleia. Ah, eu dou o exemplo da baleia porque eu lembro da Clara, filha de uns amigos. Ela me disse assim, eu vou escrever baleia. E ela desenhava a baleia. Então, se eu vou dar uma folha com figuras para as crianças de 4 anos, a gente perde um pouquinho a oportunidade de ver essa diferença. Tá bom? Tchau. Tchau.